O Espírito Santo é o Senhor do mundo duro e tira de malas e sentada com as mãos do poderão. Meu Deus tem promessas para as suas vidas de obras. Igreja do Senhor tem promessas maravilhosas na sua igreja. É já a última hora, filhos, filhos de Eneal, é a última hora. Ele está se aproximando o mesmo país que é ser rapado da terra. Se é possível, que ele é quem é que é o povo da sua igreja. A santidade, a abalação, o signo fica separado, chegado, alugado, no meio do rei. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem é que você é brincado, não é preso aqui. O que é que a bênção te dá de queimou, Jesus, como se valendo, 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 como se valendo. O que é que a bênção te dá de queimou, Jesus, como se valendo, 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 como se valendo.